Fala rapaziada, esse vídeo aqui é um combate privado que a gente fez de laje contra laje, cara, lá no Kusaman Mano, tá muito top esse vídeo, dá uma olhada aí, deixa o seu like pra dar essa força Foi ontem que teve esse combate E galera, só pra avisar vocês aí que eu coloquei já na minha loja da Shopee o charuto, mano, que eu tô soltando nos vídeos Então, mano, você pode comprar charuto, pode comprar vanda e os peixinhos também Vou deixar o link de todos eles aqui na descrição, direto pra você entrar lá e comprar, beleza rapaziada E aí tamo junto e confere esse vídeo que tá top, vambora Tomou um puxão, sabia Perdeu a pipa Rebentou mesmo Rebentou, vai lá, vai lá, vai lá Ih, acho que rodou o Gomes Caiu, caiu o Gomes Eu acho que caiu, né Vou daqui assim mesmo, cara, tem vez que tu corta, tem vez que tu voa pra caralho Tá dentro, tá dentro Cortou Pô, maluco, largou tudo, velho Aí, meteram transparente dali do... Desgraçado, né Pô, vou cravar ele naquela casa pra ver só Ó, transparente achando que eu não tô vendo Vou meter o braço, hein, gordinho Ai, dei mole Achei que tava bem de menos, mano, ó Desgraçado, ó, meu cabrejou, meu cabrechinho Achei que tava de menos, cara Dei mole mesmo Dormi É parecida, mano É, ó Isso aí deixa mesmo, gordinho É muito parecida Mas claro que ele passa uma vez a mais pra ficar mais encorpada, né Ele veio com a linha esticadinha, velho E ele não te deu o dedo ainda não, né Ele ainda não te deu o dedo que tu deu nele ontem não, né Deu pra ver o... o Elinho, mano O Gomes vê... na moral Mano, o Gomes vê aqui, ó O Elinho fez assim, ó Passou aqui, ó Não ficou 30 centímetros de linha, velho Não ficou 30 centímetros de linha Boa, Gomes Aí eu apagar Márcio Ah, tá quanto que tá cortando? É o palito de um pouco Não sei, não cortei Pô, só com o vento, ó O vento tá jogando pra direita, velho Corta, corta Podia ter cortado ele, viado Corta a linha dele primeiro Minha dele Guarame Agora vem puxando já Chavadinho já Pô, eu sou o mais fraco daqui Que isso, maluco? Carai, agora foi foda, mané Mano, eu vou ir muito feio agora Nossa Senhora Ele viu que tu ia puxar Tu fez mesmo cruz que o outro, cara Por isso que ele puxou Tô covarde Tô covarde Ah, que isso, mano Tu não tem fita aí não, né, gordinho? De dedo? Não Pô, soltando pipa todo dia, mano Tô nem aguentando segurar a linha mais, não Mano, o que eu não gosto é de diferença de altura, mano Diferença de altura e tipo, um de trás, outro Igual aqui, ó Se ele afundar aqui, ele me corta Não tem nem o que fazer, filho Se ele afundar aqui, ele corta Estreva quer juntar aqui, ó Olha só onde ele veio, olha aqui A minha dele Fala pra ele, tá agarrado Tá agarrado no fio Tá agarrado no fio Tá agarrado no fio, fala Tá agarrado Pelo vacilão, cara Ele vem aqui, cara Desceu, cara, ele me cortou aqui no muro, cara Toma Vem, Júnior Vem, Júnior Vem, Júnior Me favorecei eu tirar as fitas, viu Na hora que eu puxei pra dele, rodou, filho Boa, gordinho, boa Tauzão bonito Quem é esse fio rosa? Aí, ó Desceu, hein Que porrada, mano Essa aqui é forte aí Viu, rapaz? Pô, essa porra é bonita, velho Vou virar uma transparente também Vira uma transparente Vira uma transparente Reto, não pra baixo Boa, moleque Pelo menos cortou, cara Ah, medroso Ah, não O dele vem muito chicado, mano É muita vantagem, cara A linha vem extremamente chicada, mano Ainda mais que o vento tá pra cá, velho Olha ali a pipa verde Porra Igual ali no Cascati uma vez, mano Eu tava do CIEP com o vento pro campo Só que o vento Tava jogando Pra subida da rua, tá ligado? Ali do CIEP Quando o vento vira um pouquinho assim Puta que pariu A linha me cortou muito, cara Muito, 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 muito Charuto Ele com a linha atravessada assim, ó Eu vi a linha dele perto da minha assim Tipo, de vento a uns Dez metros de mim assim A linha dele Mano Qualquer coisa que eu fazia eu voava A linha dele esticadinha, mano Não dava fazer nada Puxava, tenteava Qualquer coisa Eu voava tudo Ele perguntou o que? Você ainda tá aqui? Não Uh-huh Carro no FI Não vai tirar não Olha o vento jogando pra direita Ih, já era Chegar pra trás e tentar melhorar meu ângulo Só que perde o vento, cara Que isso, mano Olha lá aqui, minha pia tá sem vento nenhum Só pra cá que pega vento Arrancão? Ah, ele demorou Ah, ele tá soltando bem Mas tá com essa fantástica que a gente tá vendo Olha lá, olha o vento, olha pra dele Caralho, o vento tá virando cada vez mais, mano O vento tá virando cada vez mais A pipa do coisinho já tá ali na coqueira quase Mas o vento já não Não Olha aí, ninguém corta Linha dele, já tá na minha cabeça Ainda vai me cortar, ó Cortei Cortei ainda Passar assim mesmo Quase que eu peguei, velho Quase que eu peguei, velho Ah, quando eu morro, eu tô quase Eu tô com o vento na casa O vento aqui, só vou agora Ó